Contabilidade Geral e Avançada, Resolução de Questões, Questão 1. Bem-vindos à nossa Resolução de Questões para o concurso da Receita Federal. Meu nome é Osmar Pastore e nós vamos aqui pegar algumas questões, essa é a primeira, onde a gente mostra para vocês como é que funciona a banca. Antes da gente resolver a primeira questão, vamos falar um pouquinho sobre a banca, bem pouquinho. A banca é a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas é considerada uma banca de média para alta dificuldade, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, ela tem enunciados objetivos, mas que exigem atenção do candidato. O que significa isso? As questões, elas são bem diretas, mas elas apresentam contextos que exigem que você considere as circunstâncias que estão sendo apresentadas. Então, explora a interpretação desse contexto apresentado, e são questões pouco literais, assim, do tipo, olha, qual é a definição disso, qual é a definição daquilo, embora tenha algumas questões desse tipo. Cobra de forma homogênea o conteúdo da emenda, o que significa que não tem viés para cobrar assuntos muito específicos. Ela varia de um concurso para outro, ou mesmo, repetindo lá a elaboração de um concurso, ela varia as questões. E não costuma repetir questões. Então, isso aqui é para que você conheça o modelinho, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão é uma questão lá de 2022, que diz assim, A companhia aérea X faz viagens em parceria com a companhia aérea Y, em janeiro de X-0, alguns passageiros entram na justiça contra elas. Os advogados das companhias julgaram que a perda era provável, estimando o montante de 40 mil reais. A companhia X e a companhia Y combinaram que seriam responsáveis pela obrigação de modo conjunto e solidário, de modo que cada um arcaria com metade do valor. Assinale a opção que indica a contabilização do fato nas demonstrações contábeis da companhia X. Tá? Legal. Tá? Passivo contingente, passivo para contingências, provisão para contingências com passivo contingente, só passivo contingente ou só provisão para contingências. E o que a gente tem que considerar para resolver essa questão? Aí a gente faz um pequeno comentário. Lá, segundo o CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, diz assim, ó, Quando a entidade for conjunta e solidariamente responsável por obrigação, o que nesse caso X e Y não são, A parte da obrigação que se espera que as outras partes liquidem é tratada como passivo contingente. Opa, então tem um passivo contingente. A entidade reconhece a provisão para a parte da obrigação para a qual é provável, uma saída de recurso, provável, que incorpore benefícios econômicos, exceto em circunstâncias extremamente raras em que nenhuma estimativa suficientemente confiável pode ser feita. Mas a gente tem uma estimativa, 40 mil reais. Só que, no item 27, diz assim, a entidade não deve reconhecer um passivo contingente. O passivo contingente é divulgado no item 28, como exigido pelo item 86, lá do mesmo CPC, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos. O que não seria o caso, já que a outra companhia vai assumir a sua parte. Legal? Então, assim, a provisão para contingências é reconhecida, contabilizada. O passivo contingente deve até ser divulgado, o que não se confunde com a contabilização. Então, é a questão de se contabilizar e não se considerar o fato, conforme o enunciado. Voltamos para o enunciado? Olha lá, diz assim, assinale a opção que indica a contabilização e não o registro do fato como um todo. Então, pelo CPC, a gente diz que devem ser registradas apenas contingências de 20 mil reais, porque elas foram suficientemente definidas, suficientemente avaliadas. A letra C está errada porque, como a questão fala de contabilização e não reconhecimento geral do fato, o passivo contingente não deve ser considerado aqui. E com essa questão, a gente deseja a vocês bons estudos, um bom aproveitamento na prova, e fiquem atentos porque a banca não é nenhum bicho de sete cabeças. As questões são bem simples. Até lá!